Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho compartilhar com vocês um vídeo diferente. Eu acho que nunca vi um vídeo no YouTube deste género e então resolvi experimentar fazer uma coisa assim mais parecida. Aquilo que eu tenho visto até mais nos provadores comigo. Há muitas brasileiras a fazer nos provadores comigo. E então desta vez eu decidi fazer uma espécie de haul em que nós experimentamos a roupa na loja, em que vocês vão ver quais são as peças que eu normalmente costumo escolher, o porquê de escolher e todas essas coisas. Por isso, eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e, muito importante, fiquem até ao final do vídeo porque eu tenho um presente para vocês. E agora sim, sem mais demoras, vamos lá começar. Saco. Eu adoro o facto de algumas lojas terem saco porque é perfeito para ir pondo toda a roupa que eu quero experimentar. Para este verão eu quero t-shirts básicas, brancas. Por isso, toca a procurar t-shirts, porque são um essencial para este verão. Claro que também não pode faltar uma t-shirt preta, pelo menos. Uma coisa importante para quem não tem ideias, aceitem as sugestões da loja. Eu vou levar estas duas peças para experimentar e ver se combinam comigo ou não. Calções de ganga estão por toda a parte. Este verão eu preciso uns calções de ganga, por isso nada como levar uns para experimentar também. E quem diz calções, diz saias de ganga. Eu prefiro honestamente saias a calções, mas é como vocês acharem melhor e não custa nada experimentar. Uma coisa que eu costumo fazer é experimentar casacos sem ser no provador para poupar tempo. Procurem, procurem, procurem e não desistam de encontrar as vossas peças de sonho. Depois de muita procura, encontrei vestidos. Eu amei este vestido com flores. Os vestidos florais estão super em alta, por isso experimentem e tenham certeza que vão gostar. Não se esqueçam também de levar algo mais básico, vestidos básicos, just in case, porque fica sempre bem com tudo. Camisolas. Não se esqueçam de levar camisolas para as noites frias de verão. Eu passei também aqui na parte de praia. A Forever 21 está com fatos de banho e biquinis também muito giros. Eu vou levar umas roupas de praia para experimentar. Eu gostei imenso deste vestido de rede, por isso vou levá-lo para experimentar. E este fatos de banho, by the way, é lindo. Depois de tudo escolhido, vamos para os provadores. É importante que vocês levem apenas o essencial para os provadores, não levem coisas a mais, porque não pode correr mal. Vamos então à primeira camisola. Eu não adoro esta camisola, acho que ficou demasiado grande, porque eu sou pequenina. depois, esta t-shirt preta, eu gostei, gostei dela, assenta bem e... acho que sim. E este vestido, o que vocês têm me perguntado imenso, é da Forever 21. Eu apaixonei-me assim que o vesti, adorei e... dá para perceber. Este conjunto eu gostei imenso. Isto é uma das sugestões da loja, estão a ver o casaco com a t-shirt. Eu gostei imenso da t-shirt branca e também gostei bastante dos calções. Acho que fazem um conjunto giro e adorei também o casaco. Este vestido foi muito básico e eu acho que fica giro esta combinação da t-shirt com o vestido preto e também gostei muito. Eu adorei esta camisa. Esta camisa é muito giro, eu gostei imenso dela e os calções também. A camisa ficava bem e é sempre bom termos uma camisa branca no nosso roupão. Este top é aquele que eu estou a usar no vídeo, por isso vocês já sabem que eu trouxe mesmo este top. Eu gostei imenso dele. E depois, por fim, temos esta t-shirt branca que diz, que diz... Carbs are my soulmate. E no final, eu gosto sempre de passar pela secção de sapatos. Depois, gosto antes de me ir embora de passar pela bistoria e acessórios. Eu gostei imenso deste chapéu, gostei imenso de outros também e desta coroa de flores. Achei muito gira para o festival de verão, quem sabe. E pronto, compras feitas. Ir para a caixa e já está. Temos então um final feliz de compras. Foi então este o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. todas as peças que vocês viram nos provadores, eu trouxe. Eu sei. Mesmo que vocês não possam trazer tudo aquilo que eu trouxe, escolham, por exemplo, uma t-shirt mais básica porque está super na moda. Escolham um par de calções de ganga ou uma saia de ganga. Enfim, a Forever 21 tem tamanhos e gostos para toda a gente. Por isso, passem por lá e vejam. E agora sim, vou então revelar o mega giveaway que eu vou fazer. eu tenho dois cartões para oferecer a duas pessoas. Cada um com 50 euros. Para participarem neste passatempo, passem aqui na caixa de descrição. Eu vou deixar todas as coisas que vocês precisam de fazer. Não são muitas, mas vejam a caixa de descrição. E é isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sejam não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal e participem neste giveaway. Um grande beijinho a todos e vemo-os no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, tchau, tchau. O que é o que é o que é?